O Estado vai construir novas redes de abastecimento de água no Rio Grande do Sul. Quem fala sobre esse assunto agora é o secretário de Obras Públicas, Luiz Carlos Busato. Bom dia, secretário. Bom dia, Schiller. Bom dia aos telespectadores. É um prazer conversar com vocês. Seja muito bem-vindo. Secretário, quais são os municípios que vão ser beneficiados com essas novas redes de água e qual é o investimento? Bom, nós estamos agora hoje dando autorização para São Cepé, Boqueirão do Leão, Paraíso do Sul e Passo do Sobrado. São 109 famílias nesse ato que vão ser beneficiadas. Esse é um programa que nós vemos fazendo ele já há dois anos e meio. É um programa que tem beneficiado muitas famílias no Rio Grande do Sul e que leva na casa das pessoas aquele bem mais precioso que existe, que é a água encanada, a água potável. A gente que tem água em casa, às vezes, não tem noção da importância que tem de abrir uma torneira e sair a água. Esse pessoal que mora em comunidades rurais não tem água em casa, tem que buscar ou em caminhão-pipa, ou em poços artesanos, ou às vezes poços distantes das suas casas. Então, essa é uma ação que a Secretaria de Obras faz e que é uma das ações que eu, particularmente, tenho a maior simpatia porque atende exatamente quem mais precisa. Agora, nos dois últimos anos e meio, quantas pessoas já foram beneficiadas com esse sistema de abastecimento de água? Bom, nós já beneficiamos quase 5 mil famílias, o que deve dar em torno de 30 mil pessoas beneficiadas com água. Já investimos 12 milhões nessa atividade e é uma atividade que a gente vem notando que tem uma receptividade muito grande. Os prefeitos nos procuram muito para fazer essa ação e a gente tem dado uma atenção toda especial para isso. Agora, hoje o senhor também assina uma ordem de serviço que dá início ao estudo de controle das cheias do Rio Caí. Quanto tempo deve levar esse estudo? Bom, essa é uma outra atividade que a Secretaria assumiu desde o final do ano passado, que é a atividade de controle de cheias e desastres naturais. Nós temos trabalhado muito nessa questão de prevenção de cheias. No Rio Caí é um problema crônico de muitos anos, de décadas até, que aquelas comunidades lá de Harmonia, Apareci Novo, Montenegro, São Sebastião do Caí, são atingidas por cheias, enchentes todos os anos. Esse estudo, nós iniciamos ele, esse procedimento para essa licitação desse estudo, nós iniciamos ele há dois anos atrás, quando houve uma manifestação lá em São Sebastião do Caí, uma grande audiência pública que nós somos, e nós vamos investir R$ 1,4 milhão em estudos lá. Ele deve ficar pronto em torno de seis meses. A partir deste estudo, estando pronto, estando na nossa mão, nós teremos condições, então, de começar a buscar recurso para as obras efetivamente. Obras essas que nós vamos saber quais são depois que o estudo ficar pronto. E pode ser uma represa no próprio Rio Caí ou alguma outra intervenção na localidade? Pode ser, existem várias ideias lá, né, Schiller? Existem ideias de um canal extravasor, existem ideias de represa. Nós, exatamente, tecnicamente, não sabemos. Então, essa empresa, a Inge Plus, que vai fazer esse estudo, que ganhou a licitação, vai nos apontar qual a melhor solução. Diante dessa solução, com a solução na mão, nós vamos a Brasília, então, no Ministério da Integração, solicitar os recursos para isso. Esses recursos, na verdade, secretário, eles devem levar o que mais um ano aí para chegar depois de encaminhar todo esse projeto? Bom, depende da disponibilidade daí do Ministério, né. Nós, no final do ano passado, nós tínhamos aí dois projetos bons, um para o Arroio Feijó e outro para o Arroio Pampa, né. O Arroio Pampa em Novo Hamburgo e o Arroio Feijó aqui em Alvorada. Fomos à Brasília, final do ano passado, e conseguimos trazer 792 milhões de reais para essas obras. Já estão disponíveis esses valores? Já estão disponíveis, estamos fazendo os procedimentos agora, os termos de referência para as licitações, que devem ser licitadas agora dentro dos próximos dias. Quer dizer, nesses pontos, então, o Arroio Feijó, o Arroio Pampa, então, a situação pode ser controlada aí até 2014? É, se nós conseguimos fazer a licitação até o final do ano, que é o que nós esperamos, essas obras devem iniciar o ano que vem, são obras que levam aí um, dois anos, né. Eu acredito que até 2015, por aí, já devemos ter soluções para essas cheias. No Rio Caí, quantos municípios vão ser beneficiados? Isso atinge uma população de quantas pessoas? Ali atinge quatro municípios, que é Harmonia, Bom Princípio, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu já te digo aqui, ó. Acho que é São Sebastião, né, São Sebastião do Caí. É, Montenegro, Pareci Novo, Harmonia e São Sebastião do Caí. Isso aqui envolve uma população de quase 100 mil pessoas. É, Montenegro, né, São Sebastião do Caí.